Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 29 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Você está enfrentando um final de mês muito promissor porque não apenas agora tem Mercúrio em seu signo desde o último dia 29, mas agora seu regente se move através do elemento terra, muito semelhante ao seu. Você sabia que tem luz verde para liberar suas emoções e lançar suas iniciativas mais íntimas quando se trata de amor? Você está em um fim de semana emocionante, Câncer, não haverá nada que limite sua capacidade de ser feliz e aproveitar a vida, nem mesmo aquelas pessoas impertinentes que se aproximam de você para desencorajá-lo, pois agora sua vontade é forte e você inicia o mês que marcará o início do seu ciclo de aniversário em algumas semanas quando ocorre no pico de junho. Um momento feliz de alegria e luz interior. Você pode querer ter cuidado para não ferir os sentimentos dos outros. Neste momento você está carregado de energia e pode falar e agir impulsivamente. Sem ser cruel, você pode ficar tentado a fazer um comentário ofensivo. Não deixe sua língua acabar com seus entes queridos. Tente não usar palavras críticas e não repreenda os outros por suas imperfeições. Em vez disso, tente se concentrar nos aspectos positivos. Você sabe que está indo na direção certa, afirme sua posição sem hesitação, mas sem agressão. Você está resolutamente segurando a ponta certa de sua forma, suas energias se estabilizam, aproveite a oportunidade para praticar esportes. Resolutamente otimista e cheio de boa vontade, você destilará a alegria de viver ao seu redor e criará uma atmosfera agradável. Agora é a hora de se divertir com a família ou amigos. Você quer fazer boas resoluções. Para isso, devemos subir uma marcha. Então, não deixe suas dúvidas tomarem conta de você. Aproveite as ações positivas das estrelas para afastar suas pequenas preocupações. O clima familiar é sereno. Uma energia de cura o encontrará hoje, querido câncer, enquanto a lua entra em compassivo peixes e no setor de seu mapa que governa a espiritualidade. Infelizmente, esse clima cósmico também pode vir com um pouco de trabalho de sombra, já que luna se encaixa com a lua e mercúrio. Esse clima cósmico pode exigir que você se aprofunde em sua psique, pois o universo pede que você libere e faça as pazes com qualquer dor que possa estar carregando ultimamente. Felizmente, uma doce conexão entre Marte e Plutão pode motivá-lo a fazer esse trabalho emocional pesado, tudo em nome da transformação pessoal. Vênus acaba de iniciar seu trânsito em seu setor social, querido câncer, adoçando ou suavizando sua vida social. As próximas semanas, até 22 de junho, favorecem especialmente a conexão com amigos, existentes ou novos, ou desfrutar de projetos e diversões especiais. Você está pronto para acomodar, mudar e crescer em suas interações, e é muito menos provável que fique com padrões antigos que não estão mais funcionando. As próximas semanas também podem ser um bom momento para a renda dos negócios para alguns. O foco está na igualdade e energia positiva com amor, e os amigos provavelmente serão mais solidários. O desejo de se conectar, contribuir, compartilhar ou absorver ideias e inspiração de outras pessoas aumenta. Suas oportunidades, gostos e interesses podem se expandir, e outros o procuram. Pode haver benefícios e oportunidades especiais por meio de redes, grupos e amigos. Hoje é bom para a produtividade. A confiabilidade de alguém ou um gesto em relação a você pode ser muito apreciado. Sua visão é prática agora, e isso pode levá-lo a empreendimentos e coisas que parecem promissoras a longo prazo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há movimentos econômicos de prosperidade em seu signo de câncer a partir de junho e em breve você terá em suas mãos o que doeu por não conseguir recuperar. Confie em seus palpites, que agora, com mercúrio em seu signo, são muito precisos. Hoje você vai pensar constantemente em alguns projetos que você tem pendentes. Eles podem estar relacionados a estudos de algum tipo ou as ates. Podem ser novas ideias para ganhar dinheiro extra. Tudo indica que qualquer iniciativa que você empreender ou continuar será coroada de sucesso. Vá em frente! Independentemente do projeto, pense nele antes de apresentá-lo aos outros. Um sentimento de insatisfação vem crescendo em você algumas semanas. A rotina Metro Trabalho Sono está começando a pesar seriamente em você. Talvez você tenha chegado ao ponto de questionar suas escolhas de carreira nos últimos anos. Não se preocupe muito e morda a bala. Este poder drop-in é apenas temporário. Você sairá dessa espiral de negatividade muito em breve e encontrará sua paz de espírito bem a tempo de enfrentar os próximos desafios de sua carreira. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de maio são 22, 21, 8, 26, 25, 39. Amor diário Uma fase em sua vida amorosa de situações imprevistas está chegando. Antes de dar o sim ou o não a uma pessoa que lhe interessa, pense nas consequências e, uma vez tomada a sua resolução, não recue nem fique estagnada. No entanto, não confunda perseverança com assédio. Cá entre vocês, está tudo dito, nenhum de vocês parece estar pronto para dar o primeiro passo para juntar as peças. No entanto, a sabedoria de Saturno deve ajudá-lo a superar essa grave crise de relacionamento. Juntos e serenamente vocês conseguirão dar um passo para trás e reconhecer certos erros. O suficiente para dar um novo impulso ao seu relacionamento, que poderia, assim, ganhar em maturidade. Solteiro Você está cansado de relacionamentos fugazes e agora procura um parceiro capaz de se projetar com você a longo prazo. Hoje você pode encontrar-se em um humor sugestivo. Você estará pronto para seduzir e deixar-se seduzir. Talvez haja alguém em seu círculo imediato que você queira impressionar. Hoje você vai contar piadas e compartilhar elogios que farão aquela pessoa prestar atenção em você. Não tenha medo de ser um pouco ousado e buscar sua atenção total. Este pode ser o início de algo especial. No trabalho Você está muito inspirado, o que o ajudará muito a canalizar sua energia na direção certa neste próximo mês de junho que começa na segunda-feira e resolver todas as dúvidas que você tinha sobre aceitar ou não uma nova oferta de emprego. Hoje não é um dia para fazer investimentos financeiros de qualquer tipo, embora eles lhe apresentem possíveis oportunidades. Eles soarão interessantes para você, mas você deve ter cuidado. Se a informação lhe agrada, examine-a e estude os fatos, mas não faça concessões. Se for realmente uma boa oportunidade, não irá embora em poucos dias. Se não for, você quer saber. Espera Um parente sugere que você saia de férias por alguns dias para se desconectar da vida cotidiana, antes de aceitar que você olhe para o estado de suas finanças. Boas notícias Você pode mais do que dar ao luxo de ter um pouco de tempo. Você aceita Dê um passo para trás, dando-se uma pausa, se necessário. Se você estava pensando em embarcar em um novo projeto profissional, reserve um tempo para pensar sobre isso. Lembre-se de descansar, isso também é importante, com a mente relaxada você será mais produtivo. Saúde Você está prestes a iniciar o mês de seu aniversário, junho, a partir de segunda-feira, e em poucas semanas estará na sua melhor fase. Vá se preparando a partir de agora para quando esses dias chegarem, você esteja na melhor forma, como? Com vontade Como um atleta experiente, você gosta de praticar regularmente várias atividades simultaneamente. Nada pode te parar. Sem moderação, você se tornou um verdadeiro viciado em adrenalina. Apaixonado, você não se esquiva dos esforços para descobrir novas disciplinas. Além disso, todos admiram sua capacidade de querer testá-los. Além disso, você se adapta em tempo recorde às regras deste último. Um meio de relaxamento ou apaziguamento, o esporte se tornou o seu cavalo de pau. Hoje você sentirá a necessidade de ficar sozinho por um tempo. E por que não? A questão é que na maioria das vezes você está cercado por outras pessoas, e quando você não tem tempo para ficar sozinho com seus pensamentos e sentimentos, você acha isso doentio. Cuidar do seu emocional é fundamental para você, pois você tem uma natureza profundamente sensível. Como a atividade continua ao seu redor, não há tempo para se conectar com essa parte do seu ser. Hoje você deve fazer esse tempo. Família e amigos. Agora é o momento certo para você abrir os braços para uma pequena novidade. Aquela bebida depois do trabalho que você sempre diz próxima vez, ou aquele restaurante que chamou sua atenção há algum tempo, não deixe para depois. Você pode perder a oportunidade de apreciá-los. Se uma oportunidade se apresentar para sair da sua zona de conforto, ao mesmo tempo, sair da sua rotina, aproveite. E se isso significa enfrentar as tribulações do transporte público, não é caro pagar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Track Show nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.